Fala pessoal do YouTube, saudações da galera mateira, hoje eu vou estar testando aí um fogareiro de lata, esse fogareiro econômico feito com lata de cereais, onde vários canais já tem testado ele, feito, mas embora eu quero fazer o meu teste, a gente como mateiro, eu fiz ali um fogareiro improvisado, para ver se realmente em alguma situação que você precisa utilizar ele, você está apto a utilizar, está sabendo fazer ele, está tudo do jeito que o pessoal faz realmente, então eu mesmo fiz o meu ali e agora vou testar ele, estou na beira de uma cachoeira aqui, na beira do rio, vou montar meu abrigo ali, e vou estar utilizando esse fogareiro, espero que vocês gostem e nos acompanhem, pessoal, quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, seu comentário e não esquece pessoal de ativar o sininho e também de assistir o vídeo até o final, então vamos para o teste e eu conto com vocês lá pessoal, beleza? vamos descer aqui agora aqui, uma descida aqui meio complicada aqui, faz um lugar bem tranquilo aqui para a gente passar o dia e está descansando aí, realizando algumas práticas aí e aí Vamos lá. 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 Beleza, pessoal? Vamos lá. 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 Bom pessoal, vamos chegando ao final do acampamento aí, eu queria falar para vocês sobre a satisfação do culgareiro ali, né, que embora que eu fiz improvisado, eu acho que ele se mostrou eficiente, né, gasta muito pouca madeira, né, tem que cortar um estoquinho, corta um estoquinho, racha ele e vai alimentando ele, ou pode até colocar um pouquinho maior também, não tem problema, né, mas consegui fazer o meu alimento ali em pouco tempo, né, então eu acho que está aprovado, embora eu preciso aprimorar alguma coisinha nele ainda, né, como suporte, entrada de ar, mas eu acho que vale a pena, pessoal, para quem quer um folgareiro econômico aí, está aí um folgareiro de baixo custo, né, e muito eficiente. Pessoal, então, mais uma vez eu peço obrigado a todos que assistiram esse vídeo aí, né, deixa aquele like para fortalecer o canal, e até a próxima pessoal, já vou desmontar o acampamento aqui, e dando sequência para ir embora. E aí